No último dia dos eventos de parapente em Governador Valadares, a Quinta Brave, que é a base regional de aviação, ela foi acionada pelo Corpo de Bombeiros para apoiar no resgate de um piloto de parapente que havia pousado em um local de difícil acesso, próximo ao pico da Ibituruna. A equipe do Pegasus localizou o piloto de 34 anos na região de Derribadinha, sem ferimentos, em boas condições de saúde e aguardando o resgate, né? Que bom, né? O parapente contou que teve que pousar, porque perdeu sustentação e para não sofrer um mal maior, optou por pousar naquele local, né? Foi bem, né? Foi bem. Em seguida o atleta pousou no aeroporto, o Coronel Tino Machado, em Governador Valadares, ele está fazendo o polegar aí para dizer que está tudo bem com ele, né? Foi só um susto, né? Ainda mais considerando que a gente contou a respeito do que se passou no fim de semana aqui em Valadares, né? Com a morte que tivemos aí de um piloto, né? Um acidente, aí quando tem sempre essas ocorrências aí, a turma do Pegasus vai em cima, né? Vai em cima lá e... Que importância dessa aeronave aqui, né, gente? A quantidade de serviço que essa aeronave já prestou aqui para Governador Valadares, para a região, não só no resgate de pilotos, né? Também outras tragédias tantas aí, em apoio e suporte a operações policiais, né? Mantendo a ordem aí. Um abraço para a turma da Quinta Brava, aí eles sempre ligadinhos aqui no Balanço Geral, né? Forte abraço para eles e obrigado pela audiência e parabéns pelos trabalhos. E ao piloto, franca recuperação, né? Está tudo em ordem, está tudo certo. Tchau, tchau.